Salve pessoal! Neste vídeo eu vou apresentar para vocês mais um produto patrocinado pela Adonstar. Desta vez é um microscópio digital modelo AD209 com tela LCD de 10 polegadas. Resolução de vídeo 1080 ajustável. Você consegue gravar com esse microscópio até em 1080p e é um microscópio muito bom para você que trabalha com manutenção em várias áreas da eletrônica. Você precisa fazer manutenção em computadores, aparelhos celulares, tablet e eu vou estar apresentando ele aqui agora. Eu vou abrir agora. Ele vem aqui nesta caixinha aqui. Esse aqui é o manualzinho dele. Ele vem em inglês. Antes ele vinha em chinês. Mas como agora ele vem em inglês é de mais fácil acesso para você. está traduzindo ele, tá pessoal? Aqui é um manualzinho para você de instruções para montagem dele e funcionamento dele para você ver como que monta e funciona ele, tá pessoal? Ele vem bem embaladinho, tá pessoal? A caixa é bem dura, bem forrindo esse material aqui. Aqui é a tela dele, ó. A tela dele já vem com o microscópio aqui, tá? Vou tirar aqui. Olha que bacana, ó. É uma tela bem grande. Esse aqui é o microscópio dele. Fica assim em pé, ó. Vou mostrar no pedestral. Vou mostrar o pedestral para você aqui agora. Esse aqui é um acessório a mais, né? Para você trabalhar. Esse aqui tem um tipo de resolução, né? Para você ver componentes de bem pertinho, né? Para você aproximar a imagem, o som dele. Está aqui, ó. Os detalhes. E aí quando você quer fazer o material com a imagem mais longe, que seja mais de perto. Mas que o microscópio fique com a imagem mais longe. Aí você substitui por esse outro aqui, ó. A distância dele, na altura que ele vai ficar, tá pessoal? Da peça que a gente está manuseando. Aqui é o cabozinho de alimentação dele. Tem um controlezinha que você faz o controle de brilho da tela, tá? E das luzinhas, das lamprasinhas, dos LEDs que fica iluminando a peça, né? Olha só. Tem um botão liga e desliga. E o ajuste para aumentar ou aumentar o brilho ali do LED que faz o brilho na tela, na plataforma onde você está com o objeto ali para ser visualizado pelo microscópio, tá? Aqui deu assim um materialzinho de fixação, né? De alguma base lá. E aqui é a basezinha dele, ó. Olha, ele vem com esses dois LEDs aqui. É para a gente posicionar quando colocar a peça aqui, né? Se visualizar, esses LEDs ficam iluminando a peça aqui, ó. Eles focam diretamente em cima da peça. Isso aqui é ajustável, ó. Você pode ajustar para perto, para longe. É direcionável, né? Não sei bem que material é esse aqui. Eu não sei se é uma espécie de vidro, é um... Esse aqui é bem... Bem compactozinho. Um ótimo produto. Vamos ver aqui mais. Tem mais alguma coisa. Ah, esse aqui deu a ser o pedestral. Aonde fica ali na basezinha, né? E coloca o microscópio. Exatamente. Aqui é onde posiciona o microscópio, né? Esse aqui vai ali na basezinha. Se tem mais alguma coisa aqui. Acho que é uma peça aqui. Então eu vou tirar a caixa aqui e vamos realizar a montagem dele aqui agora. Primeiramente. Olha, ele vem pré montado. É só chegar aqui e rosquear aqui, ó. Essa parte aqui. Posiciona. Ver se ele está certinho aqui, ó. Posicionou. Se ele está reto com a plataforma. Aí tem esse... Esse fixador aqui. Você aperta para ele ficar fixo, né? Não ficar rodando. Beleza. Essa é uma das partes. Isso aqui é ajustável, ó. Para você descer, ó. Para descer a plataforma ou subir ela. Aqui, ó. Acredito, pessoal. Que para poder encaixar ele aqui. Primeiro tem que tirar essa base aqui por causa dos dois parafusos, ó. Então eu vou tirar ele aqui. Eu vou tirar ele aqui. E... Eu vou... Veja ok, ó. Bom dia pessoal, está montada a plataforma aqui, o seu clare de proteção do vidro O compartimento para colocar o cartão de memória, o cartão micro SD e aqui a entrada de alimentação do monitor, do microscópio Aqui tem a entrada de alimentação para os LEDs Então eu vou colocar o cartão de memória, vou colocar um cartão de 2gb, vou colocar essa parte dourada aqui para fora Colocou aqui, aperta até dar um clique Aqui o cabinho de alimentação dele, esse aqui é o que vai na fonte de alimentação Esse aqui vai aqui Esse aqui é o de alimentação dos LEDs Eu estava gravando na área devido a claridade pessoal para poder filmar, mas ele estava muito barulho, tive que vir para dentro novamente Então para alimentar o microscópio eu vou usar essa fonte aqui que é de um carregador de celular comum É uma fonte de 5V com 2A Vou colocar ele aqui Ao colocar na tomada ele já liga tá pessoal Ele tem o botão liga e desliga tanto aqui no monitor como tem o liga e desliga aqui também no controlezinho E aí ó, ele já está ligado Vou fazer uma demonstração para mostrar algumas peças com esse tablet aqui ó É um tablet para manutenção Eu vou só fazer uma demonstração para vocês verem a qualidade da imagem O que você consegue fazer através dele Olha essa qualidade pessoal dessa imagem Antes de começarmos a manusear ele aqui pessoal Vocês viram que nós introduzimos o cartão de memória lá Então para que nós podemos capturar foto e gravar vídeo com ele É necessário que nós façamos a formatação através do microscópio aqui tá Então é só vocês acessar o menu aqui ó Esse MZ aqui Clica nele né Pressiona ele por 3 segundos Aí vai aparecer a configuração aqui ó Tá, para vocês São o primeiro É formatar Então aperto mais uma vez o menu aqui Aí vamos baixar aqui ó, para o formate É só navegar aqui ó, para subir ou descer Selecionar aqui o formatar Aperto ok Baixei Ok novamente Pronto O cartão foi formatado Agora aqui Nós É ali Se vocês quiserem acertar aqui a data e a hora dele É a O nosso idioma aqui A gente pensa o que colocar ó O idioma Tem vários idiomas aqui Ele tá no idioma em inglês Vou procurar aqui o nosso idioma Tá aqui ó Ele tem em português Tá em português Portugal pessoal Mas dá para nós entender muito bem O nosso idioma Então Selecionei Ok Tem várias opções para você Configurar ele tá pessoal Caso vocês queira colocar a data e hora Né Frequência Formatar Restaurar configurações Padrão É Tem várias coisas que dá para vocês Selecionar aí tá Então voltamos aqui Né Aqui se você quiser capturar uma foto Já tá no jeito né Se quiser capturar uma foto Pra Aí você quer capturar uma foto De um componente Para mandar para um eletrônico Mostrar para alguém É Que é só capturar a foto Eu seleciono aqui ó Pra vez do menos Dá uma câmerazinha de foto Né Então você clica aqui na Câmerazinha 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 Ó Capturou a foto Câmerazinha Câmerazinha De filmagem Câmerazinha Câmerazinha O simbolozinha Da câmera de filmagem Tá aí Agora é só você apertar aqui OK Que ele começa a gravar Tá Quando você apertar aqui Pronto A partir desse momento Ó Tá piscando de cana Que tá gravando o vídeo aqui então agora ele passa a capturar tudo que você tá fazendo aqui ó tudo que você tiver mexendo aqui através do seu microscópio tá é se você quer registrar o que você tá fazendo aqui ele tá gravando agora tá ó tá aqui na resolução ordem full hd tá bastante bem limpo mesmo bem ótimo essa imagem aqui pessoal tá com a imagem bem limpinha resolução boa né então a distância boa daqui para cá né se eu quisesse é do da lente do microscópio até o conector aqui ó até o conector aqui tá dando 23 centímetros de distância então dá muito bem de uma nos e aqui embaixo ferramentas tá de mexer debaixo da lente aqui né mas e se eu quisesse aproximar mais esse a imagem desconectou para ficar mais grande ampliar mais eu teria que baixar a lente né e ficar muito perto aí e na idade eu manusear ferramentas aqui debaixo da lente né então para isso que existe essa outra essa outra lente aqui ó então eu vou trocar ela aqui agora tá e a resolução que tá com essa solante aqui eu vou tirar ela aqui agora e colocar outra é ó ó ó eu vou mostrar para vocês aí a diferença Eu vou puxar o foco dele aqui Olha o tanto que aproximou Mesmo ele estando aqui Vocês viram que estava pegando o conector E mais uma grande parte da placa Quando eu coloquei esse aqui Eu não baixei a cabeça do microscópio Está no mesmo lugar, na altura máxima Com os 23 centímetros de distância E aí ele puxou só o conector Usou só o conector Posso ajustar aqui o foco Eu posso aqui aumentar Ou diminuir o brilho Posso diminuir ou aumentar o brilho na tela Com esse controle aqui Então está aí Eu poderia dessoldar Fazer a substituição desse conector Só por aqui Vendo através do microscópio Então vocês puderem ver que é muito show pessoal Olha as demais peças Olha o tamanho desse Esse integrado Esse integrado Olha o que é muito show pessoal Se alguém tiver interesse em adquirir esse microscópio É só acessar o link Vai ficar fixado aqui na descrição do vídeo Tá pessoal Então se vocês clicando O link ficará aqui Fixado na descrição do vídeo Você será direcionado Para o site da Adonstar Para que você possa estar adquirindo esse microscópio E vários outros modelos E vários outros modelos que eles tem lá Tá pessoal Muito show Então era isso que eu queria mostrar para vocês Espero muito que vocês tenham gostado Se gostou Deixe o seu like Inscreva-se no canal Se você ainda não é um inscrito Ative o sin das notificações Para que você seja notificado Toda vez que eu postar Vídeo novo aqui no canal Beleza pessoal Muito obrigado por assistir o vídeo até aqui Até o próximo Fui Tchau